Malonga, meu Deus, vamos tratar o carro dela de favor. Não faz isso, Mestre. Eu vou ganhar com ele o quê? Você cala a boca, que manda uma oficina. Ele também toda hora trata o carro de favor, a mãe vai pagar, nunca paga. Não, 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 não. Malonga, não, olha aí. Vou te falar. Quando uma pessoa traz um carro, quem é o responsável é da mecânica? Homem. Então, Malonga, você não olha e não fala nada. Entendeu? Manonga, teu salário vai subir. A partida é de hoje. Vai subir. Vai subir. Teu salário vai subir, Manonga. Meu salário subiu. Teu salário vai subir, Manonga. Vai, Manonga, teu salário. Mas vamos arranjar o meu carro, vamos lá. Vamos, sim, vamos. É rápido, é a pensa bem fácil. É, Mestre. Tô tirado bastante tempo. Calma, minha irmã. Até você... Mano, nem precisa trazer multicaixa, nem precisa trazer nada. E não dá nada. Aqui a gente vai arranjar tudo de favore. Espera só. Você não fala nada. Você não fala nada. Não, eu vou falar. É isso que eu tava te falando aí. Malonga. Há mulher pra manter. Há mulher pra você fugir. Há mulher pra você corrigir. Há mulher pra falar... Há uma pisada, tem que ir pro curso. Tá bem. Espera só, minha irmã. Espera. Há mulher pra aleijar. Há mulher pra abandonar. Há mulher pra ir pra igreja. Malonga. O quê? Hoje o mestre... Não olha muito, Malonga. Oh, o que é isso? Malonga. Tá se sentindo mal? Eu senti vertigem. Malonga, não faz isso. Fica bem. Ei, ei, ei. Espera aí. Tá se sentindo vertigem? Dentro da oficina, sou eu. Então, o que vai fazer o quê? Quem vai fazer os pneus é você. Mestre. Sim. Vamos reparar o meu carro. Vamos reparar, sim, senhora. Ainda temos que ir pro curso. Não, não tem problema. Até dinheiro do curso, nós vamos te ajudar. Vamos te dar. Vamos já cursar. Vai cursar, Esther. Vai cursar, vai cursar. Quer tirar a cor, quer tirar a cor, Malonga. Sim, mestre. Por favor. Sim. Você como já está aqui. Você já é técnico aqui do que da mecânica. Eu quero agora que você faça uma reparação aí no carro. Aperta aqueles parafusos que estão ali. E você apertar bem os parafusos. Os parafusos. Ajudante é assim. Posso? Mas, mestre. Sim, pode. Não vou arranjar o meu carro, não. Não, o carro já vai ser arranjado. Deixa o seu senhor apertar uma peça aí. Ô, moça, eu quero te perguntar uma coisa. Você tem esposo? Não. Por quê? Você é o coração do meu anjo. Ai, meu Deus. Até quando eu te vejo, o coração sai de todo lugar. Obrigada pelo carinho. Ai, meu Deus. Mas a verdade que me trouxe aqui não é isso. É isso. Espera aí. Há conversa. Você é o seguidora do meu amor. Ai, meu Deus. És muito bonita. Parece água fresca. Ai, meu Deus. Você foi nascido na martinidade. Não. És o coração do meu seguro. Você foi nascido na martinidade. Você foi nascido na martinidade. Você foi nascido na martinidade. Você foi nascido na martinidade.